Galerinha querida do meu coração, deixa eu falar pra vocês o que tá acontecendo aqui, tá? Quem tá aqui na live, chegou de supetão, que não tem a menor ideia. Tem um comando aqui na live chamado Exclamação React, onde as pessoas podem pedir pra ver vídeos durante a live. E, obviamente, tem algumas regrinhas pra fazer com que essa live não seja só de assistir vídeos e tal. Obviamente, quem é sub tem prioridade, então se você ajudar o canal de alguma forma financeiramente, você ganha prioridade, no dia que você dá o sub, você pode pedir o vídeo que você quiser e por aí vai. E dessa vez me pediram pra ver esse vídeo aqui, de um grupo chamado Everglow, é um grupo de K-pop, e tipo, elas tão dançando alguma coisa, e no título do vídeo não tá me dizendo o que é, tá dizendo que é um Special Dance Version. Eu tô com medo. Mas, enfim, vamos lá, link do vídeo original é embaixo da descrição, em 1, 2, 3. Por que que a qualidade, primeiramente, por que que a qualidade tá tão baixa? Ah, ok, melhorou agora. É um grupo feminino, Estevão. Esse é um grupo de seis meninas. E, tipo, elas são boas pra caramba. Não no sentido, tipo, de corpo, de beleza. É, o som delas é muito bom. É uma pegada mais eletrônica e tal. É uma pegada mais eletrônica e tal. Oi, Mia. Tudo bom, Mia? Como é que você tá? E eu não sei se vocês já pararam pra pensar, assim, sobre dançar com um prop. Com um elemento, tipo, físico que você tem que usar como elemento pra dança. É muito difícil você não errar. Pra você não errar, é muito difícil, é muito treino. E já isso aqui é uma parada muito complicada de fazer. E aí? E aí? linda, maravilhosa, perfeita mais conhecida como amor da minha vida, tá? me respeite não, tipo, a IU fez mó carinha de fofa dos carai a quatro mas quem conhece ela dos clipes sabe que de fofa ela só tem a cara e, mano, na moralzinha, é muito estranha, viu? é muito estranho, viu? uma coreografia que ela é teoricamente feita pra ser sexy onde as meninas estão vestindo, tipo, casaquinhos, pijamas, assim, de bichinhos de pelúcia como é que é o nome dela aqui mesmo, gente? é de vermelho o que eu sempre esqueço é que ela é igualzinha a Momo ela é a cara da Momo e, tipo, essa aqui é a cara da Shu do Luna também e, tipo, essa é a liga, ok? liga vocês estão de sacanagem comigo, né? vocês estão de sacanagem comigo que elas vão dançar bombom chocolate desse jeito ai, Jesus, moreno respira você concentra porque você vai perder as estribeiras respira, tá? eu, 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 eu todos os animais todos os animais a gente quem gente ela éое escopo em or iuu! Fкретi se face ! Tchau, tchau. Tchau! Não dá, véi, não dá, desculpa, eu não consigo ficar parada Eu não consigo ficar parada Mano, na moralzinha, a minha bias é tipo, com certeza eu, mas a minha é um negócio absurdo de linda, velho, vai tomar no cu Não dá, véi, não dá, desculpa, eu não consigo ficar parada No, 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 no track O que é isso? Isso é, não é? É muito divertido! Não é divertido? Não é divertido? Não é divertido? Vamos lá! Não entendo a chance de jogar A chance de jogar Nome! 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, Que porra é, mano, eu não tenho nem o que falar, velho, eu não sei, chat, eu não sei nem o que falar, chat, eu só sei rir, velho Eu sempre gosto de comentar no final alguma coisa sobre o vídeo, mas não dá, velho